E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo e esse vídeo é mais do que especial Vamos entrar no Brawl Stars Literalmente isso Porque o vídeo de hoje é em realidade virtual, gente Sério, quando eu vi essa ideia, tipo, eu pensei Pô, será? Aí eu vi, ótima ideia Então por que não fazer um vídeo com vocês dentro do Brawl Stars? E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Já vai deixar o seu like, se inscreve no canal E também adicionar para ter todos os meus vídeos na sua caixinha E a minha inscrição, beleza? Pessoal, vamos lá Caraca, cresci demais, velho Ai, olha o Leon, gente Sai, olha Caraca, velho Cadê ele? Oi, tudo bom? Ah 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 Droga Let's go Let's go Opa Olha o Spike Ai Ai Quase Nani E agora? Olha o Olha o Olha o Cadê? Eu É Ah 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 Olha os fogos, gente Olha o meu primo! Oi o meu primo, tudo bom? Já estão destruindo as coisas E o meu primo, vai para onde? O que foi? O que foi? Oi Bibi, oi minha querida, tudo bom? Oi, oi O que é isso cara? Só eu posso bater nela, tá doido? Olha a piscininha aqui gente, o Ângelo podia passar por essa piscininha O que é isso Nani? O que é isso cara? O que é isso Nani? O que é isso Nani? O que é isso? O que é isso Nani? Puta e joelho Ah, a pocinha Ah Vai dar, quebra logo, vai Quebra, quebra, quebra logo Oi, coach Oi Parece pig gema Vai dar, quebra logo, vai Vai dar, quebra logo, vai Olha o mapa, gente Que é isso, cara? Oi, coach Meu nome é Ari, eu não estou nem aí Ah, véi Para Caraca Olha a Tara Oi O bobo É, por que não ir em direção ao buraco negro? Oi Ah, eu sou o crão Olha você aí Não, não Volta aqui Volta Ah, eu estou pegando fogo, bicho Cadê para eu usar um acessório? Não dá? Nossa, gente Muito alto aqui Sério, que incrível, gente Dá um corredor de cabeça dado Mas os óculos de realidade virtual são incríveis demais, gente E eu espero muito Sinceramente poder usar de novo para outras coisas relacionadas a Brawl Stars, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo, vou terminar de boné Porque, assim, o VR me deixou, tipo, descabelada Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreve no canal Ative o sininho para ter todos os meus vídeos na sua caixinha de descrição E vai lá assistir os outros vídeos, beleza? Cara, essa imersão Está ali do bar, está ali já é Cara, se a gente está fora e sente uma adrenalina Olha dentro, gente Sério, ficou muito legal Muito bom mesmo Mas, tchau, tchau, gente